GTA 6 espaço no SSD vazou, RP já em produção, PS5 Pro vazado e é confirmado por Tom Henderson. Vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver qual é que é. E aí, aqui quem fala do Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo começando galera aqui falando com vocês sobre o PS5 Pro porque ontem eu trouxe um vídeo falando pra vocês do GTA 6 que rodava melhor aí no PS5 Pro, né, que rodaria melhor na verdade e muita gente que falou aí sobre que essas especificações não seriam reais e também falaram aí, ah, mas o PS5 normal também vai rodar, o GTA 6 muito bem, não sei o que. E aí vamos pra duas coisas, né. A primeira é que o Tom Henderson, insider mega conhecido, um cara muito confiável inclusive na indústria, ele confirmou os vazamentos do PS5 Pro, então... Bonito? Bonito? Agora sim, agora sim. Se esse for o design... Finalmente, velho. Tá louco, se tem uma coisa que eu não gosto que me incomodou foi o design do PS5, eu acho ele consideravelmente feio, mano. Acho que parece um roteador de internet, sabe? Não acho bonito, mano. Meu PS4 aqui, eu acho ele lindo, velho. Nossa, o PS4 é lindo, velho. Tá ligado? O PS4 é lindo demais. Agora o PS5, eu acho ele um trambolho, parece uma antena, não sei. Eu prefiro o Xbox Series X em questão de design do que o PS5, mano. Design de... Entre um roteador e um frigobar? Né? Enfim... Ah, mas esse aqui tá lindo demais. O que é isso? Esse aqui tá lindo. O que a gente teve de novidades do console, que ele seria 45% mais rápido, que ele teria o Ray Tracing, 33 Teraflops, etc. Isso é aparentemente real, de fato, tá? O Tom Henderson confirmou. É um cara que sempre que fala muitas coisas da Sony, ele acerta. É um insider muito confiável. Então a gente pode ter aí uma certeza... Salve, Atos. O Rockstar postou uma foto de Los Santos lá no Stories do Instagram. Então acho que o segundo trailer já está próximo. Papo reto? Acho que não tem a ver não, mano. Isso aqui foi uma arte feita por um fã, ó. Acabei de entrar aqui. Keirante Thompson. Parece que é um artista, né? Ele que faz as artes... Olha, ele é um artista... Ó, fotografia virtual. Tá vendo? Acho que ele desenhou e a Rockstar repostou. Porque gostou, sabe? Mostra? Vou mostrar pra vocês. Foi isso aqui, ó. Tá ligado? Uma foto de Los Santos. E aí é o artista que fez, tá ligado? Aí você entra aqui e é só uma... É desse cara aqui, ó. Keira Thompson. Tá ligado? Acho que não é nada demais, não? E eu acho que não está algo tão absurdo. Porque eu acho que o salto da geração do PS5 para o PS6 vai ser gigantesco, tá? Eu acho que a gente não está esperando algo como vai ser esse salto. E vai ser muito diferente do que foi essa geração, principalmente, né? A geração do PS5, ela foi uma geração que... Ela foi entre um PS4 e um PS6, eu diria. Não chegou nem a ser um PS5, tá? É um 4.5. É, como muita gente falou, inclusive, nos comentários do vídeo. Ué. O PS5... A geração do PS5 foi entre um PS4 e um PS6? É claro que é. Ué. Não é? Entre o PS4 e o PS6 está o PS5. Não sei. Na minha cabeça não fez muito sentido isso. ...de ontem. Eu também acho que não é essas coisas todas. Ele sim tem um poder muito grande no PS5 e o Xbox. Mas, primeiro, que as empresas não estão entregando 100% do console. Segundo, que, mesmo assim, ele não consegue fazer 60 FPS com a qualidade muito boa, né? Então, você vê que a gente ainda está como se fosse um PS4 Pro, que tinha ali 60 FPS e 30 FPS. Para quem comprou um PS5 sabe que você não tem, infelizmente, ainda jogos que utilizam 100% do console. O único jogo que vai ter vai ser o GTA VI. Sim, o GTA VI vai rodar perfeito no PS5 normal. Ele vai rodar com qualidade incrível. Ele vai rodar belíssimo. Vai ser lindíssimo. Só que, se, obviamente, você tem um console mais poderoso... Gente, é óbvio que ele vai rodar melhor e vai ser muito melhor no PS5. Alguém realmente se importa com jogos em 4K? Ah, mano, acho que não, velho. Jogos em 4K é mais para você fazer aquela coisa cinematográfica, aquela coisa bonita, gravar, postar no YouTube, mas... Tá ligado? O YouTube, mano, ó. Eu acho que isso aqui, 1440p é 4K, não é? Não, é HD ainda também. Mas, tá ligado? Muitos vídeos, hoje em dia, já são postados em 4K. E eu acho que ninguém assiste vídeo em 4K, mano. O pessoal assiste em Full HD, mano. É, acho que ninguém se importa muito, assim, com 4K. Eu acho que se você tem uma TV 4K, aí ok, né? Mas não é a realidade de todo mundo. O PRO do que no PS5 normal. Isso é meio fácil de se imaginar. Então fica essa informação pra você, tá? E também, claro, comentando um pouquinho sobre a questão do console rodar o GTA VI. Eu quero falar aqui também sobre a questão do 5M, porque a empresa que foi comprada aí pela Rockstar, ela falou que está com expansão de equipe em contratações, melhoria no suporte ao cliente no Antsheet, além de atualizações no Red M e maior interação com a comunidade. 5M, pra quem não sabe, é a galera que fez o modo RP, né? E a Rockstar comprou essa equipe, né? A gente sabe que o GTA VI, aparentemente, vai ter o modo RP aí oficial da Rockstar. E eles estão expandindo, né? Então indica muito que os estágios finais também ali pro online estão chegando. Não significa que eles estão já fazendo RP, ou talvez estejam, né? Mas... É, mano. Full HD... Full HD não é ruim, mano. É bom. Full HD é bonito, tá ligado? Eu jogo as coisas em Full HD e, pra mim, eu tô super satisfeito, mano. Significa que eles estão expandindo, de fato, a equipe pra se preparar pra o começo do RP no GTA VI. Vai demorar bastante ainda, mas essa expansão já começou, tá? Eles começaram a expandir a equipe, como eu falei pra vocês, e também começaram a fazer várias melhorias no suporte ao cliente e no Antsheet. Outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês é que, aparentemente, vazou o tamanho do GTA VI. Isso aqui é uma coisa que, claro, por enquanto, levem como rumor, tá? Não temos nenhuma informação oficial, claro, disso. Mas é uma fonte confiável, né? Que trouxe aí algumas informações antes. Que, inclusive, faz parte de uma equipe que vazou o trailer do GTA VI. Existe um post no Reddit, que foi esse aí que vocês estão vendo, do Jar of Rivia. E esse cara descreveu o trailer do GTA VI, basicamente, tá? Ele fala ali coisas que tiveram no trailer. Ele descreveu que um personagem com dentes dourados e dreadlocks aparecia. Ele descreveu que teria uma cena com flamingos e crocodilos e hovercraft num pântano. E ele também descreveu que um chual aparecia na praia com... Olha isso aqui, ó. Tem uma parte onde uma mulher dança em cima do carro. Olha aqui, ó. Ó, da perspectiva de um helicóptero, você consegue ver um carro capotando, ó. E você vê as partes dele em volta. Enquanto... Uma nova... Um novo sistema de comissão, sei lá, um bagulho assim, né? Que louco, mano. Olha lá. Olha só, mano. Os personagens principais aparecem na cama. Olha aqui. Caramba, eu não tinha visto isso aqui, mano. Isso aqui é interessante. Que legal. Outros tipos de carros lowriders latinos, né? Aqui, ó. Um personagem com dentes de ouro. Brabo. Um chihuahua. Olha aqui, ó. Ah, policy body cam. Aquela câmera que fica no corpo do policial, ó. Aparece entrando na casa. Brabo. Seu dono correndo. E isso aí a gente já vê que ele acertou muito, né? Mas aí ele continua, cara. Uma velha maluca aparece com dois martelos. Cabeça pra baixo com um acidente sendo filmado de um helicóptero. No caso, um carro de cabeça pra baixo. Senhoras dançando em cima de um carro. Polícia civil tirando o crocodilo da piscina. Show ilegal de carros. Enfim, vocês podem ver que ele acertou basicamente o trailer inteiro. Ele falou o trailer de fato. E essa galera, eles publicaram... YouTube Music... Ih, acho que o ad do chefe, hein? Hum... O tamanho do GTA 6. E o tamanho seria 228 gigabytes. A imagem aqui que aparece, eu não vou colocar aqui porque é uma imagem que pode ser derrubada pela Rockstar, ok? Inclusive, recentemente, vazaram em algumas imagens que eram só números. E a Rockstar derrubou o Twitter da galera. Então eu não vou arriscar aqui, não vou colocar. Que é aquela imagem do... Que o Thiagão me mandou por e-mail, mano. Essa imagem que o Norberto tá falando, eu já tenho aqui no meu celular. Obviamente que eu também não vou mostrar. Mas... É, mostra o armazenamento do GTA 6, né? Quanto pese. É como se o cara tivesse fotografado ali. O tamanho do download, véi. O Thiagão mandou por e-mail. Tá, mas é uma imagem que tem uma tela azul, basicamente. Não tem nada demais. Com o tamanho do jogo ali. 228.5... Salve, Reginaldo. Vai reagir mais a 171? O que é que teria pra reagir sobre 171? ...gigabytes. Esse seria o tamanho do game, tá? Isso aí seria o tamanho do jogo no Day One. Sem patch algum. Então, aparentemente, o jogo deve sim chegar ali aos seus 250 gigabytes após o primeiro... Então, Pedro, acho que eu não posso mostrar a imagem. Se não, pode ser derrubado, né? Não dá pra arriscar. Mas acho que falar pode. Depois de um ano, quando tiver alguma atualização, ok? Então, vai ser um jogo sim gigante. E, Reginaldo, se você não viu a live de ontem, que a gente viu sobre a captura de movimento... Ah, Atlas, eu não consigo ver vídeo de duas horas. Pra mim, é muito constativo. Esse vídeo já tá sendo editado. Aquela live já tá sendo editada. Aquela live, ela rendeu três cortes, tá bom? Então, eles vão ser postados ao decorrer da semana. Dez horas da manhã. Então, vai ter o corte do 171, da gente reagindo. Vai ter o corte de um vídeo do Noberto que a gente viu. Um do Sun and Play. Tá? Então, essa live, ela já tá em processo de edição já, mano. Não vai ser pequeno, né? Aparentemente, o que tava sendo falado ali de 150 ou 200 GB tá correto. Então, fica aí a questão do tamanho de GTA 6 pra vocês. Também não esperava nada tão pequeno assim. Eu esperava... Essa live de hoje também, acho que vai ser essa semana, mano. Os cortes. Era, assim, algo entre 150 ou 200 GB. Quando eu trouxe essa informação, algumas pessoas falaram... Ah, mas o Red Dead Redemption, ele é mais de 100 GB. Sim, mas o Red Dead Redemption, ele foi feito na base de arquivos do PS4, né? No PS5 e nessa geração, no caso, a gente sabe que os arquivos, eles conseguem ser mais compactados. E isso faz com que o jogo seja maior e os arquivos sejam menores, né? Nesse caso aí de GTA 6 é um exemplo. Então, fica aí a informação pra você. 228 GB, mais ou menos, deve ser o tamanho do jogo. Claro que essa informação aqui... Ah, uma notícia importante, mano. Pra você aí de casa, que joga GTA Online, vai no site da Rockstar e reivindica o seu áudio, tá? A Rockstar tá dando um áudio de graça pra rapaziada. Eu acho que você reivindicando ele, você... Acho que no dia 21 você recebe ele. Eu reivindiquei o meu ontem, mano. Da hora. ...de uma versão um pouco antiga. Quando o jogo sair, pode ser que esse tamanho diminua ou aumente. Então, fica aí entre essa média. Mas já se prepara, claro, né, cara? Já separa aí um espaço daqui pra um ano, né? Pra o GTA 6. Cara, pra mim, pode lançar qualquer jogo. O GTA 6 vai ser o mais importante. Eu vou excluir qualquer coisa pra instalar esse game, né? Eu acho que a maioria das pessoas também. E, galera, pra finalizar o vídeo, eu quero só trazer aqui pra vocês uma discussão. Porque eu vi aqui no Twitter um cara perguntando... Três coisas que ele acha que não deveria ter no GTA 6. E eu concordo com algumas coisas deles aqui. Que ele falou o seguinte. Ele disse que não gostaria que o GTA 6 tivesse missões repetitivas. Que fosse de ponto A ao ponto B. Também não tivesse aquelas missões que você faz uma coisa pra um cara, né? Ou seja, você entra na loja e ele pede uma coisa. Você vai lá, faz e volta e conclui a missão. Não, isso realmente eu acho que é uma coisa que não deveria ter. Ele também fala aqui sobre velhos protagonistas desempenhando um papel importante e um estilo de condução do GTA 4. Concordo com tudo que ele falou aqui, tá? Velhos protagonistas, eu não quero, né? Eu quero assim. Que apareça ali um Franklin, um Michael, ou sei lá, qualquer outro cara que tenha sido rumorizado que apareceu, né? O próprio Nico Bellic. Que eles apareçam, mas que não sejam um papel importante a ponto de atrapalhar a história e serem mais importantes do que os personagens principais, por exemplo. Que eles apareçam ali. É, concordo, mano. Concordo, acho que todo mundo concorda com isso. Até porque o jogo é novo, né? Não faz sentido você dar ênfase pra um personagem antigo, né? Isso é meio óbvio até. Com uma ponta, um easter egg, ou talvez façam parte da história pra gente ver que esse universo é gigante, né? Tipo, estão falando que um cara do PSG de GTA 4 é o tio da Lúcia. Beleza, ele aparece ali, né? Tem uma apariçãozinha, tem uma importância na história ali um pouco pra vida da Lúcia, mas nada que desempenhe um papel importante pra 90% da história, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que eu também não quero. E também o estilo de condução do GTA 4. Que apesar de eu gostar muito do estilo de condução do GTA 4, né? Dirige os carros, o peso, a movimentação dos carros e etc. Eu acho que não funciona pra um jogo ser divertido, né? Pra você jogar um jogo de corrida, né? Como é o GTA 5 Online, por exemplo. Pra você jogar o game ali, se divertir de fato como um arcade, não funciona. Eu acho que teria que ser realmente como o GTA 5, só que um pouco melhorado também, né? Pra que ele fosse talvez um pouco mais realista, mas nada que perdesse o arcade que é tão bom no GTA 5. E eu quero muito que vocês comentem aqui também o que que você gostaria que não viesse do GTA 6 que tem nos outros jogos da franquia. Fala aqui embaixo, tá? Porque aí vai ser bem interessante que a gente possa discutir. E aí eu vou pegar os comentários de vocês e durante essa... Ah, rapaziada, sobre esse vídeo do Norberto, um vídeozinho bom, tá? Eu gosto do Norberto, mano. Ele tá fazendo o trabalho dele, velho. E tem outra. É isso. Mas eu concordo, mano. Acho que não é pra dar ênfase em personagem antigo. Não ter missões cansativas, missões repetitivas. Tô totalmente de acordo, né? E sobre esse negócio de gigas, se for mais de 200 mesmo, o jeito é esperar pra ver, né? Mas faz muito sentido, mano. Se Forza 5 já é mais de... Já é 150, eu acho. Faz total sentido. Vamos aguardar pra ver, né? Mais um vídeozão do Norberto. Eu acho que...